A Ellie é minha neta. Eu tenho grande admiração para essa neta. Ela vai casar pela igreja, sem saber de Deus. Vai fazer o casamento hoje. Já se batizou, já casou. Tudo depois que ela saiu longe da nossa. Mas graças a Deus, que a criação dela continuou. Firme nas promessas de Deus. O que Deus fez quando eu orava um instante para você? A gente quer que todo mundo vosyen. A mãe de João. A mãe de João. Eu vou ficar com a mãe. seu sonho meu sonho é você feliz realizando esse casamento junto com o cadu peço a deus que deus abençoe você se proteja com saúde paz felicidade muita harmonia e com o amor de deus esteja sempre no coração de vocês que ele venha abençoar o nosso dia vem abençoar nosso filho meu deus e que possamos estar sempre junto com a nossa famílias o meu sonho oi 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 te oi 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 Cause I believe that home is where my heart is And you feel like home Lost in love I'm making this up the further we fall Sometimes giving up control isn't losing it all It's a matter of trust Lost in love I found you, we found us Lost in love Lost in love Lost in love